Mais uma receita pra vocês, eu sou o Tigas, seja muito bem-vindo ao meu canal, ó, fica à vontade aí, hein? Tem muitas receitas aqui no canal, que eu tenho certeza que você vai gostar, hein? E ó, receitas fáceis, que é feita até pra você que nunca colocou a mão na cozinha. Ó, só receita simples, né? Hoje eu vou te ensinar essa belezura aqui, ó, já fiz até uma pirâmide, né? Bolo queijadinho, é um bolo, gente, que ele fica meio cremosinho, meio fofinho, você não consegue identificar muito bem, só que ele fica delicioso. Ó, pra você comer agora no inverno, gente, olha só, eu tirei até uma fatia aqui, ó. Olha só como ele é molhadinho. É claro que eu vou comer, né? Que coisa boa! Bom demais! E o melhor de tudo, é que você consegue fazer no liquidificador, bem simples. Você vai precisar destes ingredientes aqui, ó, vem cá. Então no liquidificador você vai colocar 4 ovos, 200 ml de leite, 200 ml de leite de coco, 2 colheres de sopa de manteiga, 50 gramas de coco ralado, e também 50 gramas de queijo parmesão ralado. Ó, esse bolo, vai esse queijinho aqui, e ele dá um gosto muito especial, tá? Você pode comprar aqueles saquinhos de queijo ralado já pronto, tá? Que facilita pra você. Eu gosto de usar queijo fresco, né? Então eu comprei e ralei ele, pra ele ficar bem fresquinho, que também dá um gostinho diferente, tá? Então vamos colocar 50 gramas de queijo parmesão ralado. Mas Tigas, vai colocar queijo ralado, não vai ficar salgado o nosso bolo? Não, porque ele vai colocar açúcar também. Você vai ver como vai ficar gostoso. Confia no Tigas, pô! Tu confia ou não confia? Agora vamos bater tudo. Aí vamos bater esses aqui. Dei uma batidinha, e agora eu vou adicionar 2 xícaras e meia de açúcar. Vai bastante açúcar pra não ficar salgado, né? Porque vai queijo, né? Então, vamos colocar aqui o nosso açúcar. Batiu o açúcar, agora eu vou colocar aqui, ó, 1 xícara de farinha de trigo, e 1 colher de sopa de fermento químico, fermento de bolo, né? É tudo no liquidificador, hein? Não tem desculpa pra você não fazer esse bolo. Um bolo super simples, fácil. Ó, inclusive aqui no canal já ensinei muitos bolos, tá? E um bolo que eu gosto bastante também, que é super diferente desse aqui, é o bolo de prestígio, que você já monta ele na travessa, assim, com uma cobertura super gostosa. Vou deixar aqui em cima, ó. No card, só clicar aqui em cima. Esse bolo aqui, ó, é um bolo que não tem segredo, né? Não tem como errar, né? Mas, Tigas, eu sempre faço bolo, e eu erro bolo, sempre! Nunca dá certo! Ó, não vai dar errado não, tá? Não vai dar errado, só porque esse bolo, ele é um bolo que ele fica, tipo, abatumado, né? Tigas, meu bolo sempre fica abatumado! Agora é o teu momento. É o teu momento de fazer um bolo abatumado, porque esse bolo aqui é um bolinho abatumado, que ele fica super cremosinho, super gostoso e super combina, né? Com o cafezinho, agora começa o friozinho, do inverno e tal, tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Quero aproveitar e convidar você pra se inscrever aqui no canal. Ó, só clicar no botãozinho aqui, se inscrever, que sempre tem muitas receitas aqui. Tô gostando de ver, muita gente nova chegando no canal, sejam todos muito bem-vindos. Ó, vamos colocar na forma? Eu vou usar aqui, ó, uma forma que ela tem 30 centímetros por 20, tá? Você pode untar na sua casa com margarina ou farinha de trigo. Eu vou untar com o meu spray aqui, ó, comprei um spray aqui no loja de confeitaria, você encontra, tá? Aí você só faz assim, ó, já tá untado. Isso aqui é praticidade, né? Então você na sua casa pode passar margarina, pode colocar farinha de trigo, que vai dar certo igual, tá? Agora vamos colocar na forma? Tô usando uma forminha bem baixinha mesmo, viu? Esse bolo, ele não cresce muito. Você vai perceber que ele fica bem líquido, tá? E você vai pensar, meu Deus, deu errado o meu bolo. Não deu não, ele é líquido mesmo. Parece meio que um pudim, né? E aí, nós vamos levar agora pro forno pré-aquecido a 180 graus. Daqui a pouco eu mostro como é que vai ficar. 50 minutos depois e o nosso bolo já está assim, ó, super douradinho. Tá com um cheirinho tão gostoso aqui na cozinha que você não tem ideia. Gente, esse bolinho com café, né, fica delicioso. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar aí na sua casa, hein? Você que ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite pra se inscrever, que agora no inverno vai ter sempre receitinhas de bolinhos aqui deliciosos pra vocês. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Um beijo do Tigas. Até a próxima. Tchau!